Fala galera, beleza? E o Tom aqui Eita O cara acabou de dropar O Gros Dourado aparentemente Enfim, vamos lá Falei que ia fazer domingo, acabou que domingo Igreja, louvar o Pai Amém, glória a Deus E hoje, segunda, eu fui Tirei um dia pra mim, tá ligado? Foi essa ideia de, pô, filmaço, tá, molecada? Filmaço Se você já assistiu, comenta aí, se você tiver a oportunidade Vá assistir que é filme Nós precisamos aqui Fazer o consumo Eu vou consumir 50k mesmo, tá, pessoal? Vou fazer o consumo máximo Preciso ver o que eu preciso gastar Eu falei que teria que Renovar os anéis Vamos ver aqui, ó Tá tudo sete dias Cara, se pá que eu não vou ter que renovar agora não, hein? Vamos ver, de alto-falante a gente tá bem, tá? 117, mas eu acho que eu vou ter que... Eu vou renovar isso aqui logo, pelo menos Por 1.500 cupons Eu vou renovar assim Esse anel eu sei que eu vou usar ele bastante ainda Pode ser um ano mesmo Esse aqui, vamos ver Cara Não tem opção de um mês Esse aqui tá 14 dias Só que eu não acho que vai ser necessário renovar mais Que até o período que der Esse negócio aqui a gente vai pegar Aqui eu vou pegar o cristal roxo, mano Vou pegar o cristal roxo Ainda faltam uns cupons Deixa eu ver Ué, basicamente falta 50k de cupons Eu tô querendo Se eu tocar de cupons Seria 10 pedrinhas É 10 pedrinhas ou 10 baú Honestamente 10 pedrinhas é garantido alguma coisa Vamos de 10 pedrinhas A gente já pega mais itens aqui Mais itens Chegou aqui o fragmento Até que enfim, tava demorando E eu acho que faltou aqui 12 cupons A gente doa na source Aí a gente fecha o consumo de 55k E fechou a zip Opa, apertei errado Como eu havia comentado com os senhores anteriormente Não vou conseguir manter essa frequência de vídeo todo dia Vou tentar fazer dia sim, dia não Ou dias específicos Hoje nós teremos uma live de torneio à noite Aqui eu já peguei tudo Mas deve ter esses negócios aqui de repetir Eu vou pegar o recarto só por pegar Pegou de consumo Olha o consumo A gente arrebentou no consumo Falta dois diazinhos Vai acabar quando? Eu acho que vai acabar quinta É, acabar quinta esse evento aqui Já pegamos Será que vai vir o Petfenix, mano? Será que vem o Petfenix? Vamos coletar tudo belezinha aqui Ó, nós estamos em tese com 888 Porém tem aquela questão Estamos com o Petfango Porque o Petfango é o melhor para a instância Porém o Petfango ele dá bem menos FC Em relação ao bugol que a gente tem Eu vou abrir as cartinhas aqui que a gente pode upar Pegou bastante emissão Alô 2k Alô, Alô, Claudinho Claudinho tá aqui 2k só quer saber de dropar agora Essa vez de dropar e jogar em cassino Vamos visualizar com vocês aqui, né? Como essa evolução Eu fiquei acho que dois dias sem jogar Como tá essa evolução pra conta Como tá os anéis, essas coisas Essa cartinha nível 66 lembrou um estrago que vai ser Esse aqui tá full Esse aqui não vai upar Esse daqui vai um pouquinho Esse aqui a gente não pegou missão Tá, tem nada Fugura Eu peguei uma do torneio aqui O Vapo jogou Chegou na final Perdeu infelizmente Mas pelo menos pegamos o terninho Vamos jogar o Petfango A ração aqui pra dar uma limpada Ok Evoluir não vai Mas o embelezar vai Talvez dois níveis Não, um nível só 300 de FC Melhor do que nada Cartinha ok Isso daqui vai demorar pra ela voltar a ser usada Se eu não me engano Por causa que a do eletro tá um absurdo Vamos até visualizar aqui Realmente o eletro tá absurdo Nosso Crystal Rush que vai dar uma animada Aqui nós vamos conseguir usar bastante Olha isso Chegou quase na metade O problema que é assim Nós começamos a comprar Aí muita gente começa a comprar O povo começa a encarecer O negócio que era 150 Já tá 200 Eu já desanimo Já não quero comprar mais Nossa Mas eu tô perdendo 6 Que coisa boa Molecado Vocês botam a fé que o Claudinho Nossa Peguei o mesmo terno duas vezes Claudinho ele pegou Uma rara aqui E não foi a primeira vez Ele pegou de uma outra vez Ele havia pego Um tique louco Ele falou que se eu precisasse Ele ia me doar Só que como eu já tinha O Claudinho vendeu E agora ele pegou um boomer A gente já tinha também Aí ele vendeu também Mano O Claudinho tá muito dropador Não tem como Molecada Não vejo a hora de virar Esse tipo das imprimiações aqui Pra Pra poder Fazer pra vocês aqui Uma evolução Eu falei que eu ia guardar os anéis Olha o gatinho passando aqui na minha frente O último que eu adotei Deixa eu guardar Mano Basicamente a gente vai ter as 500 falhas Tá Vamos guardar aqui Esse 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 E esse Vamos dar uma visualizada Deita aqui Beleza Aqui vai faltar É Esse segue Segue igual Título deve estar perto E eternidade Eternidade Pra fazer outro 7 Tá longe Pra fazer outro 7 Falta Pô Eu ia precisar de 16 Desse aqui né Nós temos 10 Uns 12 Eternidade Só que Talvez O antigo 5 Não Pera É Tá faltando 2 Antigo 3 Antigo 5 é melhor Será Não é né Por causa que eles deram Antigo 6 Que acabei de lembrar Gatinho Sai da tela Gatinho Por favor Não consigo ver O gato Tá na frente Vem cá Assiste aqui comigo A evolução Aí Você gosta de upar também Vamos lá Fazer a montagem É Eu ia falar A última pérola Só que é aquilo Contando O chapéu Mas a gente Não tá Superando 6 não Vai faltar Só os slots Da arma Agora Aqui Ok Eu já salvei A imagem Com o chapéu Certo Porém Continuou bugado 889 Molecada Vou falar pra vocês A mão De tentar Esse avanço Nossa Meus Amigos Que vontade De teitar É complicado Que vontade De tentar Um avanço Belezinha Aqui tá ok Acho que a gente Fechou O que eu precisava Fazer Pessoal Não tem muito O que fazer Vou mostrar A roda fama Kaique Primeiro Abateu Um milhão De FC Passou Os dois Avanços Tava com Tanto medo Passou E sobrou Usou 79 pedras Nos dois Avanços Nosso rival Tic Tac Que ganhou O homem Que os dois Avanços Ó Forestzão Absurdo Wendelzão Forte como sempre O Nico Que é O Maicon Eu não tinha visto Mas ele passou Os dois Avanços Paradoxo Que se eu não me engano Foi tu né Caleb Pode deixar Que vai chegar A tua hora Tá aqui ó Com um avanço Só 892 Forte pra caramba Nós e o nosso Parceirinho Spock Que também Tá com os dois Avanços Mano Esses caras Com dois Avanços Aí Meu exame Quantas pedras A gente tem Pô Se tiver Uma 100 A gente Tenta Mas Mano O duro É tipo Tentar Aqui Agora E Quando liberar A arma Não ter Bastante Ah não Tem pouquinho Não chega A ter 100 Na opção Pouquinho Ainda Pra ser sincero Eu acho que eu vou tentar Com 200 E aí lá Tô sendo bem honesto Que eu tô traumatizado Da última vez Ó Nós temos aí 82 pedras Cara ó Quero fechar De alguma forma Pra vocês Uma avançada O PVP Distância Avançada Povaga Tema Mas essa hora Eu tô gravando Minha noite 20 E Vou ter que dar um pause Aqui porque Eu vou ter que relogar Olha Que beleza Um buglezinho Um avançado Vacininha Cara Eu vou ser obrigado A jogar de vacina O Alex Se eu não me engano Comprou uma quantia Mas eu tenho bastante amigo Que tem Conta com vacina Mano Vacina É Uncrabble Uncrabble Isso daí é só pra que É ver Igor Fina Tá Madudinha Mano Slash Tá faltando um aqui Cadê Vem 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 alguém Reborn Pô não Reborn não Quem que era Coisa lá Sinistro Alô sinistro Paga eu Pelo amor de Deus Se eu quero ir no rolê Não me paga O advogado Vai te cobrar O que a gente faz Com caloteiro Pessoal Que paga de rico Online E deve os amigos Ai caraca Tem que rir Tem que dar risada Esses falso ricos Da internet Pô mas vou falar Pra vocês Ir no Dead É muito Bom Vem É Loco Pô fiquei triste Com o fato Que eu fui Eu fui fazer Minha refeição Livre hoje Que eu fui no cinema E deixei pra comer Depois Que eu cheguei Um pouco tarde No cinema Que é outra cidade Acabou que E o Nutback Que eu gosto De comer o Mc&cheese Deles Com um steak De carne Que tem lá Portland Alguma coisa assim Mano Lutado Segunda-feira Puxa Ai eu falei Ah vou Quero experimentar Um burger do Natão Fui lá O endereço Colocou Não era Falei Mano Vim embora Pra minha cidade Comi lanche Aqui na minha cidade Mesmo Tá doido Triste Foi triste Bora molecada Vem esse BA Aí Ufa Ah nossa Esse terno Aqui O Vapo Adora esse terno Não tem Outro O Vapo Adora esse Terno Bora Fazer esse BA Quero entender Como que o Claudinho Conseguiu pegar Duas raras Como que os caras Conseguem dropar Eu pego cartinha Só Vou falar Pra vocês Essa semana A gente vai ter um videozinho Jogando de vacina E Não sei o que mais É difícil É difícil fazer conteúdo Todo dia Ainda mais Tentando mesclar Com a vida pessoal Com estudo Com treino Tá forte Aqui Quando ele joga o pitinho Pra frente Double biceps Cara O tatu É o que mais Seria dano Deixar aqui Certinho Vamos ver Hoje tem live Tá Não sei que horas Vai ser ainda Mas eu sei que é hoje Vai ser a live Vizinho do torneio X1 Vale no piquezinho Tempo que não fazia Desse daí Até lutou Pra vocês terem ideia Foi rapidinho Esgotou as vagas Vamos ver se a gente Faz isso toda semana Aqui é Aqui é Easy Easy Leom Squeeze Molecada Só pra vocês verem Distância avançada Tá fácil Pra gente Pô Mas umas quantinhas Tá legal Não que estivesse mal Mas Vou passar um avanço Aqui Pega uns 910k Uns 909 Tá encaminhando Os anéis É Molecada É questão de tempo Só o 2k voltado De viagem Eu não posso nem Culpar a tatá Mais Eu não posso nem Culpar a tatá Isso é piada interna Tá Ai moço Pô Queria que Esses pets raros Igual o bugou Desse mais FC Mas é triste A formiga O brotos A formiga Da Perder FC Mano Quero ver o que Eles vão fazer Ainda mais se vier Os outros pets Tipo por exemplo Quatroceiras de fênix De dragão Essas coisas Eles tem que fazer Que o pet Teja um atributo maior Agora vamos Aos maravilhosos Prêmios desse BA Olha aqui Uma super Pélodin Enfraquecer Nível 4 Olha só Que beli Oh Cristal roxo E agora aqui Que eu sempre pego Vai ter uma arma rara Fica vendo Sempre pego Essa carta aqui Valeu É isso Molecada É isso Agora guardar Já fechei Uma missão ativa Aqui Nossa Essas armas Aqui Isso aqui Lembra como eu peguei Na conta do réu Mano No Balda Da recarga Agora Virou Um item comum Então é isso Vou agradecer Desejar uma ótima terça Convidos A noite A vir assistir A live Zona de combate Tamo junto Valeu Falou E a nós Até a próxima Fui Vou ativar Meu pote De expectar De se desativar Do Claudinho Não faz isso Comivão Tchau